A cada jogo, o Germán Cano deixa sua marca com a camisa do Vasco, faz os seus gols e as semelhanças com o estilo de Hernani Brocador em sua melhor fase pelo Flamengo 2013 ficam cada vez mais evidentes. Bem, tem muito torcedor do Vasco e fica com raiva quando eu faço essa comparação. Bem, é uma evidência. Basta entender um pouquinho de futebol e prestar atenção e ter um pouquinho de memória para lembrar como era o comportamento do atual jogador do esporte quando vestia a camisa do Flamengo e vivia o melhor momento de sua carreira. Um toque só para finalizar, uma participação não muito intensa durante os jogos, mas muito bom posicionamento. O Hernani é mais desengonçado, tudo é um jogador que pelo apelido Brocador vira um pouco de folclore e tudo mais, mas foi um ótimo jogador naquela temporada como o Cano tem sido agora. Eu não sei se é preconceito das pessoas, não sei o que acontece, mas é uma fúria danada. Bem, para tentar acabar com isso, não vamos acabar com isso, não adianta, porque quando o sujeito não consegue pensar, quando o sujeito não consegue raciocinar, quando ele acha que tudo que vem de um jornalista que não é torcedor do time dele é para o mal do time dele, com esse cara não adianta falar. A limitação intelectual, o preconceito, a intolerância cegam o sujeito, se é que ele enxerga alguma coisa. Então, para aqueles que conseguem raciocinar, para você que sabe analisar um jogo de futebol, mesclar números e observação, eu vou compartilhar com vocês o link para o meu blog no UOL Esporte, onde você encontra os números, está aqui embaixo na descrição do vídeo o link, encontra os números do Cano nessa temporada e do Brocador na temporada de 2013, Brocador em 2013. E você vai ver que as semelhanças são muito, muito grandes. O Brocador até participava mais do jogo sem bola, isso mesmo, defensivamente era até mais ativo, embora pouco participativo, mas ainda era mais do que o Cano tem sido até agora. Nesse jogo contra o Botafogo, o Cano participou mais do jogo, pegou mais na bola, por uma razão muito simples. Ele foi escalado junto com o Ribamar, homem mais físico, de área, fez o primeiro gol do Vasco nos 3x2 sobre o Botafogo, e o Cano circulou mais, pegou mais na bola. Ainda assim, a sua média é menor do que era a média em 2013 do Brocador no Brasileiro. Olha que eu coloquei os números do Brocador no Brasileiro. Não na Copa do Brasil, onde ele voou, foi o grande artilheiro da competição, fez gols decisivos e o seu time de então foi campeão. Aliás, o Brocador foi o artilheiro do Brasil naquele ano de 2013, campeão da Copa do Brasil, vamos lembrar, campeão da Copa do Brasil. Se o Cano repetir os feitos de Hernani em 2020, feitos de 2013 do Hernani, ele estará na história do Vasco. Confira os mapas de movimentação dos dois jogadores agora, do Turubi de ESPN, acesse o link aqui embaixo na descrição do vídeo e pense um pouquinho. Saudações! Saudações! Necessова! Saudações! Saudações! Sobre o Brasil! Então vamos lá! Saudações! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri